A gente tomava água do rio, chegava lá, nós não tinha filtro. E aí a gente ficava parando a água daqui e tirava do rio para se contaminar. Ninguém nem sabia se ia fazer um mal ou nada. Aí a gente começava a sentir vômito e dor de barriga. Mas não é fácil não, porque os nossos filhos eram um perto do outro. Às vezes quando um adoecia de febre, outro adoecia de gripe, um adoecia de dor de barriga. Ficava bem barrigudinho, cheia de verme. Ficava vomitando, com febre. Era triste. Então, quando eles adoeciam, eu tinha que ficar em casa, cuidando deles. Na Amazônia, as doenças transmitidas por água de má qualidade ainda são comuns. O alto número de internações por amebíase, hepatite A e cólera revelam um grave problema de saúde pública. Sem informação, as comunidades continuam a consumir água que pode até parecer potável, mas que carrega vetores dessas doenças graves. Como em muitos lugares da Amazônia, as comunidades não sofrem com a falta d'água, mas sim com a má qualidade. Essa é a região do Brasil com os piores índices de acesso ao saneamento. No Brasil, 82% das casas têm acesso à água tratada. Na região norte, a média é de 60% das casas. Cerca de 26% dos domicílios da Amazônia dependem de poços e nascentes. 13% de outras formas, como lagos, açudes e caminhões-pipa. Qual é a qualidade dessa água? Pode parecer banal, mas falta de informação contribui para agravar o problema. Junto a isso, a Amazônia passa por uma rápida urbanização. Hoje, 70% da população da região norte vive nas cidades. Aqui, a coleta de esgoto também está abaixo da média nacional. Ou seja, as fontes de água limpa estão sendo rapidamente degradadas. Santarém, uma das três principais cidades do Pará, não foge à regra. Aqui, 59% das residências recebem água tratada, enquanto o restante da população depende de água retirada de poços, cisternas e demais fontes alternativas. Apenas 2% das casas estão ligadas à rede de esgoto. Nós queremos melhorar esse cenário. Por isso, criamos o projeto Rede Info Amazônia, que vai ajudar a população da região de Santarém a mapear a qualidade da água que estão bebendo. Para essa missão, desenvolvemos o Mãe d'Água, um sensor de baixo custo que mede elementos capazes de ajudar a identificar variações na qualidade da água. Através de mensagens SMS, os sensores do Mãe d'Água transmitem os dados em tempo real para o site Rede Info Amazônia. Assim, os dados ficam disponíveis para visualização para todo mundo em um mapa interativo na internet. As pessoas têm acesso à informação sobre a água que estão consumindo e podem tomar decisões para evitar o consumo de água contaminada. O Rede Info Amazônia é parceiro do Saúde e Alegria, associação que desenvolve iniciativas de desenvolvimento comunitário. Entre elas, a implantação de microsistemas de abastecimento de água. A Rede Piloto de Monitoramento de Qualidade de Água é fruto dessa parceria. Você pode acompanhar como está a qualidade da água em comunidades da Floresta Nacional dos Tapajós e na Reserva Extrativista Tapajós-Arapiúns. Além das zonas urbanas e periféricas de Belterra, Mojuí dos Campos e Santarém. E isso foi feito de forma colaborativa. A tecnologia aplicada e o conhecimento são livres para serem replicados e melhorados. Além da formação em tecnologias livres, realizamos oficinas de comunicação cidadã para comunidades e moradores do Tapajós. Nossa esperança é que, ao retratarmos os impactos da falta de saneamento sobre as comunidades da Amazônia, despertemos a mobilização política necessária para virar a página. Entender como a falta de saneamento afeta a vida nas comunidades é o primeiro passo para cobrar ações do poder público para melhorar. E aí Obrigado.